A palavra do Senhor para toda a igreja, falar do Jonathan para mim é uma coisa até difícil, porque o Jonathan realmente foi escolhido de Deus. E eu quero voltar aqui no Salmo 23, que quando o Jonathan passou a tripulação que foi cantada aqui nessa noite, do qual o médico havia desencarnado ele, o Dr. Geraldo Hilário chegou para mim e me disse, Geraldo, você tem fé? Eu falei, tenho, pois é tudo que a medicina pode fazer para os órgãos já foi feito, então a partir de agora vai depender exclusivamente de Deus. E eu me lembro que eu falei para ele o seguinte, a medicina fez a parte dela e agora eu creio em um Deus onipotente, o qual eu sirvo e acredito que fez ele nascer e faz ele sobreviver. E o Jonathan esteve desenganado da medicina e o médico simplesmente me disse, Dr. Geraldo Hilário, que passava os antibióticos fazendo efeito, caso contrário, o Jonathan não escaparia. Foi infecção generalizada e o Jonathan sofreu. Mas aí eu disse para o Dr. Geraldo Hilário, olha Dr. Geraldo Hilário, o Senhor é o meu pastor e nada me faltar. A saúde dele não vai faltar. E eu tenho fé que Deus fará do Jonathan uma grande obra. Fará uma grande obra na vida do Jonathan e o Jonathan vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. E aqui está o Jonathan, filho amado, do qual amo muito e ele sabe disso. E eu vim aqui nesta noite prestigiar a ele, mas acima de tudo, glorificar e agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu tenho certeza que o Senhor encubiu a ele essa continuidade do Evangelho, essa tarefa difícil e árdua. Mas eu sei que o Senhor colocou na mão dele um cajado para ele conduzir a igreja em direção ao céu. E eu sou grato a Deus. Eu gostaria que toda a igreja colocasse de pé agora. E vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida do meu filho, do Jonathan Evangelista Silva de Olimpíada. Filho do Senhor Santíssimo, oremos, eterno Deus que lhe dá de paz. No nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela vida do Senhor, por esse ministério confiado a ele, e o qual o Senhor entregou na mão dele para cuidar de uma parte do teu rebanho. Jesus, no teu nome eu quero ser grato porque até aqui, realmente o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. E eu continuo dizendo a ti, ó Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque tu estás conosco, Senhor. E nós te agradecemos pela vida do Jonathan. Assim, nós entregamos ele nas tuas mãos. Amém.